Olha, ele chegou há pouco tempo e tem apenas 22 anos, mas rapidamente conquistou a titularidade do ataque do Santa Cruz e também o carinho da torcida tricolor. Acompanhe. Pode ouvir! É esse o som que ultimamente tem ecoado numa ruda nos dias dos jogos. Principalmente quando o Aleph Pitbull toca na bola. Vale a pena até ouvir novamente. Muito feliz sim por ter me recebido aqui de braços abertos com essa torcida. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer o pessoal da minha cidade também que me apoiam, que está comigo. E aí sim, a gente vai estar trabalhando para poder estar nos resultados dentro de campo. O carinho da torcida tricolor tem motivado um novo atacante. Na primeira vez que entrou em campo como titular, o cara latiu alto e participou dos quatro gols da vitória sobre o Uniclinic pela Copa do Nordeste. Teve gol tanto por cima quanto por baixo. E ele ainda sofreu um pênalti, viu? Que moral é essa? Não é que eu venho morar, foi como eu falei no começo, né? Desde quando eu cheguei aqui, acho que a gente tem que trabalhar para estar ali à disposição do professor, né? E aí, desde quando eu cheguei aqui, é o que eu venho fazendo, né? Trabalhando. E eu sei que as oportunidades vão aparecer, né? E aí vai do professor aí, ele que escala os outros jogadores que vão começar a partida. E aí sim, eu vou estar sempre à disposição dele aí. Um início igual a esse só o de Denis Marques. Quem lembra? O atacante das trancinhas também fez três gols na estreia com a camisa coral, diante do Porto. Na sequência, virou artilheiro do time e conquistou títulos. Os pernambucanos de 2012 e também 2013 e a conquista do brasileiro da Série C de 2013. Para seguir o mesmo caminho do ex-ídolo tricolor, Pitbull vai ter que trabalhar duro, mas pelos três gols no início. E o apelido característico, alguém duvida aí?